Olá, dando sequência ao nosso vídeo, como prometido e devido, no vídeo de ontem nós mostramos como fazer consulta de alguns produtos e eu mostrei um produto que na consulta aparecia que ainda não chegou, mas por mensagem do WhatsApp que a correu mandou para mim verifiquei que a encomenda acabou de chegar, no dia de hoje eu fui buscar a minha encomenda na correu de Angola e vamos abrir para saber o que tem dentro deste presentinho, não seja mal educado, se inscreva sempre no nosso canal dá um feedback pessoal, dá um feedback mano, precisamos crescer nós todos e você pode contribuir para os conhecimentos grátis que está adquirindo o nosso canal até Angola mano, bora ver se vamos, vamos ok, temos aqui este material plástico e pessoal, chegou o meu telegrama telemóvel, xiaomi redmi 10a, é um telefone que eu tanto desejei, porque eu gosto né, vamos abrir ver o bem protegido, opa, ver o que está sendo aqui, para conectar aos computadores né esta é a caixa do aparelho né, eu comprei no valor de, acho que de R$ 70.000 a R$ 68.000, vamos abrir oba, está aqui o nosso aparelho, todo ele forradinho, oba, novinho, vamos, oba, 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 está aqui o nosso aparelho, todo ele bonitinho, novinho, vamos ver o que é que tem aqui, além disso aqui nós temos, aqui nós temos o pin né, temos aqui o cabo USB, também novinho do redmi, temos aqui o carregador original do telemóvel, eu vou ligar para ver se tem carga eu acho que fez muito tempo, e se calhar não tem carga, tem carga, o telemóvel está ligado na normalidade, tem o meu smartphone novinho, no preço mais barato do mercado angolano, está em processamento o telemóvel está pedido para configurar, como é óbvio, é novo né, eu vou configurar o telemóvel vou adicionar para português ok, vou adicionar o país angola vou aceitar com o termo de responsabilidade e vou clicar em avançar ok, está pedido para selecionar o cartão sim, não vou adicionar agora, vou avançar está pedido para me adicionar o código da rede, não vou adicionar agora, vou avançar vou saltar né é, mais, mais, aceitar vou saltar avançar 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 e concluir está em processamento, mas não esperei muito por esse telemóvel, são de 128 GB memória RAM 6 GB é um telemóvel que dá para fazer alguma coisa né para quem está a fazer empreendedorismo digital, também o telefone dá suporte para várias cenas né, mas eu vou ser sincero, eu amei o telemóvel porque vai de acordo a minha expectativa avançar a configuração foi concluída né, foi concluída e vamos avançar ok, temos aqui a interface do nosso telemóvel comprado na China, mas sem necessidade de se deslocar para a China porque, porque é possível sim fazer compra, não estando propriamente na China, mas a partir de Angola eu vou mostrar as características físicas do telemóvel, temos aqui memória RAM que são 6 GB mais 2 temos aqui a versão do Android que é 11 a versão MIUI 12.5 né e temos aqui o armazenamento que é 128 GB dá para fazer alguma coisa meu nome é Abel Pedro Sama se quiseres aprender como fazer é só seguir o nosso canal e nós falamos sempre deste tipo de conteúdo um forte abraço, ficamos por aqui para o próximo dia agora vamos só Day agora Obrigado.